Como é que você vê hoje, você que trabalhou lá, essa atualização da Globo? Porque, cara, a Globo é a base da cultura brasileira. Cultura, pô. Tudo que você viu de cultura foda no Brasil, de música, novela, roupa. Tudo. A Globo sempre foi ali a grande, vamos dizer assim, vitrine. Eu lembro de o tamanquinho da personagem tal, vendia pra caralho. O morte da Odette Hoyt. Mudava comportamento musical. Lembra do funk? Voltou com tudo com aquela novela da Glória Pérez. Aí todo mundo virava funk, porque a novela fazia... Como é que você vê hoje? Tanta gente saiu, né? Como é que você... Você também, depois de... Como é que você vê hoje a Globo? Ela mudou muito, ela virou outra... Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que, assim, o mundo dentro do entretenimento mudou no geral, né? Você vê até o nível que eram as peças na Broadway, a evolução, o volume dos musicais em Las Vegas. E a TV Globo, realmente, no que ela se propõe a fazer, ela é a número um e é a melhor. Sempre foi, né? Tanto que a gente não tinha a grana do cinema, de Hollywood, mas quando a gente falava em dramaturgia, ela sempre ganhava todos os prêmios lá fora. Não, mas a Globo era foda. Não, é. Então, a gente... Eu lembro uma vez, quando eu fazia caldeirão. Era imbatível. A gente chegou um dia pra gravar, e eu e o velho... Ah, vocês vão estar de palhaço, que é um circo, né? Eu falei, ah, tá bom. Aí botamos uma puta roupa legal de palhaço, é puta casa. Não é uma fantasia... Bem produzida, bem produzida. Eu até pedi, não me deu. Eu falei, pô, me dá essa fantasia. E aí eu falei, bom, nós vamos pro estúdio, o estúdio vai estar decorado de circo. Sentamos no carrinho, estamos indo pra outro canto. Eu falei, cara... Mano, montaram a porra da tenda do circo dentro do Projac, irmão. E tipo, como se você tivesse um circo sinistro em Las Vegas. E o cara, que é isso, mano? Eu me impressionava até lá há muitos anos. Eu vi o cenário e falei, ó, tá porra de mentira, não. Eu olhava atrás, solta a padeira. Eu falei, mano, não é possível que essa parada é assim. Não, a gente não foi pro estúdio. Montaram a tenda do circo. Então, mas eles faziam coisas, né? Eu falei, o que é isso, irmão? Que me impressionavam com o nível de qualidade. Mesmo estando muitos anos, eu falava, cara, como é que pode ouvir no ar? Eu falei, irmão, era muito impressionante. Nesse ponto, eu não tenho o que falar. Mas aí, tipo, o que você me perguntou. Aí eu acho que teve essa modernização do mundo, assim, sacou? Mas sempre foi referência. Se a gente tivesse aqui nesse nosso papo, que tivesse uma televisão ali... Tã, 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 tã... Pô, prendeu alguém, alguém morreu. Pô, tu sabe que eu devia em alguma porra? Tu achava que era contigo. É. Então, se criou-se uma identidade pra gente ter idade próxima, você sabia que de manhã era o jornal local, meio dia sabia que tinha o jornal local, perdão, o video show vinha, depois vale a pena ver de novo, o filme, às seis horas... Você tinha uma... Sessão Aventura, Jornal Nacional, caralho. Você tinha uma identidade com aquilo aqui. E várias outras emissoras também tinham, mas mudavam muito a programação, né? Acho que a Globo manteve uma coisa muito... E com um poder de qualidade que ela é imbatível, assim. Eu tenho o maior orgulho de ver a coisa e falar, cacete, meu irmão. Eu mesmo estando lá há anos, eu ficava muito impressionado. Eu acho que essas mudanças fazem parte do game, sacou? É, porque, tipo, hoje tem Netflix, assim... É o streaming, meu irmão. Não, as redes sociais, me desculpa. Minha mãe, que é uma senhora que... Minha mãe não vê novela mais, ela fica no Facebook vendo vidinho, não para. Minha mãe ama também. Daqui a pouco, um bico de papagaio gigante. É, minha mãe é um telefone aqui, um iPad do maior, que ela gosta. Mas sim, mas eu acho que tem o público da galera toda, sacou, obviamente, por exemplo. Tem, tem. Eu lembro que a gente fazia o video show, a gente, sei lá, na época, a hora dava 40 pontos de ibope. Hoje, nada mais dá 40 pontos de ibope, porque é outra vida, é outro momento. Com os veículos que tem, várias opções que você tem. É que eu falei, antigamente, você tinha que... Ah, vai ter o programa do André Marques. Você tinha que correr para casa, para ver se não você perdia. Você não via de novo. Você não via de novo. Lembra quando começou as TV, tipo, Sky, Nex, essas coisas, você podia voltar e ver um pedacinho. Era, meu irmão. Aí você podia gravar o seu programa, porque era pica. Mas eu lembro de estar brincando na roupa, para entrar para ver a novela, você tinha que entrar correndo. Mas eu acho que a modernização faz parte do processo. Eu acho que tem que ter uma reciclagem de cor, mas eu acho que você não pode perder a sua identidade. Essência. Essência da Pará. Só que você vai testar. Talvez, vamos supor, eu vou entrar aqui para fazer o programa com vocês. Pô, dei certo? Beleza. Talvez não deu certo, não era para eu estar aqui, eu vou tentar em outro. Agora, o sentido, não pode botar eu, mas dois, sair vocês dois, de repente sair vocês dois, ficou eu os caras. Eu não posso perder esse ainda, para que vocês criaram. Eu acho que tem que mesclar, tem que vir gente nova em todos os setores, não só na frente da câmera, por trás. Eu acho que o que ferrou um pouco a Globo, assim, é o modelo de negócio. Antigamente, ela podia se dar ao luxo de ter o artista contratado por tempos... É, para não ir a lugar nenhum e proteger aquele talento. Ah, vou botar na novela daqui ano que vem. Agora, com o mundo mudando e várias outras coisas, ela, porra, não tem mais a grana para deixar o cara e segurar o cara. Ainda tem gente lá que é contratada? Tem, deve ter. tem. Eu não sei. Ainda é contratada. Eu vou terminar, não sei que as pessoas vão sair, que tem contrato, eu tive contato longo a vida inteira, nunca, eu sempre... Vocês saíram ou saíram com você? A gente fez um... Um acordinho. É, porque assim, depois eu explico isso com calma, mas foi super de boas, tem portas abertas totais lá, eu fiz um texto lindão, eu criei como um namoro. Quando eu fui embora, eu falei, depois de quase 30 anos a gente resolveu se separar no papel, mas a gente pode de vez em quando se pegar, a gente pode ser amante, dar uns beijinhos, ou não, vamos só ser amigo e está tudo bem. Porque eu tenho uma puta gratidão que tudo eu conquistei. Tudo. Eu tenho meus méritos também, minha dedicação, meu talento, alguma mérito que eu devo ter. Lógico, cara. Mas eu tenho gratidão, mas eu acho assim, eu acho que essa forma do negócio, que você falou de modelo de negócio, não é só isso não, porque eu acho que assim, eu acho que a empresa tem grana para bancar, talvez, pessoas, talvez, como tem alguns ainda que... Não, mas não todo um cast. Eu sei, mas é porque acontece, porque o mercado aumentou. Você tinha a Globo que fazia novela, o SBT fazia às vezes, aí a Record, aí você tem o stream, você tem a Netflix, você tem muita coisa, o que é sensacional, porque tem profissionais que estão atrás aqui da câmera que tem equipe, que trabalham, que tem gente que vive disso, tem muita gente para alimentar. É verdade. Então, para a nossa classe artística, no geral, quando eu falo arte, não é na frente da câmera, para um todo, você ter, o mercado ter aumentado, muita gente fazendo série, fazendo documentário, coisa com telefone, né? Hoje tudo com telefone, no YouTube, que a gente está aqui agora. Quando você imaginar que daqui a 20 anos a gente está aqui falando no YouTube, uma parada tua de vocês, você tinha que ter uma emissora que você teria que gastar 50 milhões de reais para fazer, na época, 50, hoje ia ser 200. Eu aprendi isso com o Tutinho, uma vez, acho que eu nem fazia o pane. Tutinho, eu cheguei para o Tutinho e eu gostava muito de Ramones. E não sei o que me deu na cabeça, o Tutinho, precisa tocar um Ramones aí, compra a tua rádio e toca você. Eu já ouvi de diretor amigo, quando você não acha que... Compa a tua rádio aí você toca. Quando você tiver o teu programa... É, quando você compra a tua rádio, você toca o que você quiser. Aqui não. Aqui não. Eu já ouvi de diretor amigo, falei, pô, você acha que eu tinha que botar um negócio aqui? Quando você tiver o teu programa, quando você for diretor, você dirige o seu, você bota. Agora que eu sou do meu, eu faço só o que eu quero. Caralho. Caralho. Fica aí a questão.